Olá! Olá! Hoje eu farei a reparação de um Vime A3 Não, não, não. Eu não vou dizer que é bom e barato. Eu nunca falo isso de drones Tá, vamos continuar Esse aqui está com um problema, um pequeno problema na transmissão de imagens Eu vou abri-lo com todo o cuidado do mundo Nesta joia maravilhosa, inincreditável Me dá seu telefone É, as peças dele são muito bem feitas, sabe? Ao contrário do Vime A3 que eu realmente não gostei Mas o Vime A3 é um drone que pra mim tem uma qualidade de fabricação maravilhosa Vamos abri-lo e vocês conhecerão agora o Vime A3 da Xiaomi Vou colocar uma luva, né? Afinal, não é correto abrir um equipamento eletrônico sem usar luvas Então, essa é a parte interior desse drone Reparem que na placa, isso é normal em todos os drones da Xiaomi Na placa nós já vemos ali marcas de mão, né? Quando eu vejo alguma pessoa mexendo numa placa sem colocar uma luva Meu dedo sangra Meus olhos quase caem De tanta decepção Hoje cedo chegou um drone aqui pra eu consertar E a placa dele está toda queimada Um suposto técnico eletrônico mexeu Vamos lá, né? Vime X8 Eu nunca digo que um drone é bom ou ruim Sabe? Isso é pessoal, meu Pode ser bom pra mim e ruim pra outra pessoa Em relação a esse Reparem, né? Tá aqui o gimbal Se houver um choque Não vai danificar A placa de vídeo assim Como o Fime X8 Como o Ashina X4 O gimbal dele fica bem tranquilo Que pode estragar o gimbal Pode arrebentar isso daqui Mas não vai provocar danos à placa Isso é muito mais interessante do que um drone Que mantém a sua placa de vídeo atrás do gimbal Se aquela porra bater numa parede Primeira coisa que estoura é a placa de vídeo Vamos continuar Então Essa é a parte de dentro De um Fime A3 Eu considero bem feito, sabe? Não vai dar pra eu mostrar muito bem A parte do interior De qualquer forma Eu precisarei recuperar o gimbal desse drone Eu precisei tirar toda essa parte Pra que eu possa ter acesso exclusivo ao gimbal E a placa de imagem Eu acho que é um drone muito bem feito Resistiria a uma queda O próprio formato dele É um formato planador Leve Robusto Uma proteção muito boa no GPS Farei agora a reparação desse drone E em breve vocês verão Nosso teste de voo com ele Vamos lá Vamos lá Bom, eu esperava terminar o conserto desse Fime Em apenas um vídeo Porém Os flats dele Foram muito danificados Pela ação do tempo E uma tentativa de reparo Que foi feita anteriormente Então Isso aqui é o cabo flat Do seu drone Olha ali Olha ali A situação em que ele está Eu vou aproximar bem aqui Pra você ver Que há um pedacinho lá Que está cortado Tá vendo ali Bem nesse miolo aqui Tá rompido Eu terei que refazer Essa parte Detalhe que esse é o tamanho dele Os trilhos são pequenos demais E o outro cabo Esse aqui Um cabo Dessas lojas de eletrônica Ele está péssimo Eu vou ser indireito não Mas tem um rompimento Bem naquela dobrinha ali São quatro trilhas rompidas Vamos terminar por aqui E logo vocês verão Um filme A3 voando de novo De qualquer forma Vamos dar uma última Olhada nesse controle Que é espetacular Ele é demais Em breve Espero que esse controle Esteja mostrando imagens do drone Um abraço a todos